Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale, dessa vez pessoal eu trago aqui pra vocês um deck de corredor com P.E.K.K.A. E olha, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que funciona, porque eu precisava de um deck pra tá subindo o troféu Testei ele no desafio, gostei pra caramba, e com essas minhas cartas tão um pouquinho mais upadas Eu falei, pô, esse pode ser realmente o deck que eu vou tá usando pra tá subindo, porque ele realmente funciona E funciona bem, então eu vou explicar mais ou menos aqui o que vocês vão tá fazendo, como que vocês vão tá usando as cartas E eu quero que vocês coloquem ele em prática Primeiramente, se você não tem magro elétrico, você pode tá substituindo ele pelo magro normal E outra coisa, muito obrigado pela preocupação de vocês em relação ao meu olho, tá? Eu não tô usando mais óculos, tá tudo ok, meu olho não caiu, quase, mas tá tudo funcionando normal, beleza? E também, lembrando que todo vídeo tem um gift card escondido, que a imobiliária Nova Petrópolis mandou 33 pra eu tá escondendo Um em cada vídeo e também nas live streams aqui do canal, então se inscrevam lá no canal dele, porque esse apoio conta demais Pra tá em breve começando com mais uma parceria aí desse tipo, beleza? Então, seguinte pessoal, hoje eu vou mostrar esse deck Então, deixa eu explicar mais ou menos como que vai funcionar, porque vai ser só uma partida que eu vou jogar ao vivo aqui com vocês Então a P.E.K.K.A. basicamente pra tá matando tropas de custo médio, como o Golem Golem é custo alto, né? Mas funciona muito bem É... Bárbaro de Elite Lançador Até mesmo o próprio Cavaleiro que custa 3, mas ela funciona muito bem, porque você vai usar ela no contra-ataque Geralmente os combos são ou com o Corredor ou com os Morcegos Que eles passam por cima, destroem tudo lá na frente e o cara tem que se preocupar com a P.E.K.K.A. ou tacar um zap em cima deles Pra tá conseguindo se livrando do combo, que é muito forte Outros combos você pode tá fazendo também Corredor com o Golem de Gelo, Corredor com o Morcegos e Corredor com os Goblins E tem um hit certo pra você jogar, beleza? O Relâmpago, basicamente pra defesa, principalmente quando o cara tiver usando o Dragão Infernal O Torre Inferno é muito útil E o Mago Elétrico e o Zap, essencialmente contra esse tipo de coisa Então esse deck aqui, ele tem um suporte contra esse tipo de coisa que taca fogo muito bom Então é contra eles mesmo que você vai ter grande vantagem E vamos lá, pessoal, procurar uma partida aqui Porque a gente quer subir troféu, é muito importante, né? Encontramos um level 12, que é muito bom E seguinte, vou fazer um primeiro combo bem agressivo Então já colocar o Corredor com o Goblin E presta atenção no posicionamento do Corredor com o Goblin que eu pus Porque é muito rápido e é muito eficiente Porque o Corredor parte um pouquinho pro lado O que dá pra ele bastante vantagem em desviar de construções Principalmente Torres Inferno, esse tipo de coisa Então vamos lá, aqui eu vou colocar o meu Mago Elétrico pra dar uma paradinha na P.E.K.K.A. E também colocar o Golem de Gelo pra tá puxando a P.E.K.K.A. um pouquinho pro lado E os morcegos ali matam a Princesa E ele acabou de gastar o Zap, tipo, tudo errado E vou subir ali com o Corredor E se esse Corredor ficar na frente do Mago Elétrico é muito bom Não foi muito dano que aconteceu E ele já descobriu que esse cara tem a Torre Inferno Beleza, mata meu Corredor Não tem realmente muito que eu possa fazer Então é o seguinte Eu vou guardar o meu Relâmpago pra Torre Inferno dele Eu vou colocar aqui meu Goblin, beleza E vou conseguir matar ali direitinho esse Mineiro Na troca positiva de Elixir Então o Relâmpago sempre que você perceber que seu adversário tem esse tipo de coisa Aguarda, tá Porque é muito importante você usar contra Então é o seguinte Eu vou colocar o Mago Elétrico aqui Porque realmente não tem muito que eu possa fazer Ele colocou a P.E.K.K.A. Então eu vou colocar o que? Vou colocar a minha P.E.K.K.A E vai ser P.E.K.K.A E vamos ver o que além de P.E.K.K.A ele tem, né Ele tem do Inferno, na verdade Bem lembrado, Gustavo Toma cuidado porque é assassino Vou colocar os Morcegos também que são bem importantes E ele tem o Mago, cara Não é muito comum, né Mas tudo bem O bom é que a gente tem um Morceguinho ali que grudou no Mago E causou um dano bacana Então é o seguinte A Princesa dele tá causando ali Vou colocar o meu Colangelo pra tomar o dano do Mago Vou colocar aqui os meus Servins Servins não, os Goblins, né E, bom, matou Pelo menos matou E a gente precisa dar conta dessa Princesa Porque ela causa muito dano E é um dano que a gente não pode ficar levando aí A porta direito Porque senão é bem complicado Olha aí, cara Tá causando essa Princesa Vou colocar os Morcegos Ele tem Zap Mas torcer pra matar a Tempo Bom, matou a Tempo Vou colocar aqui o Zap Beleza Se a gente contrair essa Torre Inferno Corredor Não, não vai bater nenhuma vez na Torre Inferno Ok Vamos seguir então Essa Princesa causou na minha vida E lá vem P.E.K.K.A novamente Colocar minha P.E.K.K.A também E também agora Vou fazer uma estratégia um pouco diferente A P.E.K.K.A dele vai entrar um pouco no meu campo Então vou colocar os Goblins na frente Porque é uma forma de eu evitar com que a minha leve dano E aí ela bate na P.E.K.A dele E eu já consigo combar o Corredor Fazer uma coisa um pouco mais Eita, eu vou colocar aqui Relâmpago Vai Provavelmente pra isso Esse negócio serve Mata tudo mesmo Vou colocar aqui os meus Morceguinhos Subir com o Corredor E vou ignorar um pouquinho essa Princesa Porque eu preciso Bater forte nessa Torre, né? Fazer o quê? Tá, bateu duas vezes Mas queria mais, entendeu? Queria mais Eu vou colocar aqui os Goblins pra tá matando esse Corredor E também já vou tentar subir com o meu Porque é importante eu bater E eu tenho essa partida Ainda mais que a gente tá entrando no Sandandeth, né? Vou ter que colocar o meu Relâmpago na... Agora Tipo, agora Mata esse Mago Tipo, rápido Boa Bate mais Corredor Mais uma E agora eu finalizo com o Zap E é isso aí É por isso que eu gosto desse deck Porque ele controla muito bem a partida, pessoal E vocês viram, eu joguei ao vivo aqui Enfim, pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse deck E vocês podem ficar tranquilos em usar ele Porque vocês vão ter sucesso Lembrando que vocês podem estar trocando o Mago Elétrico pelo Mago Ou se vocês quiserem Alguma coisa como uma Arqueira Que funciona também bem legal Uma carta comum Que é fácil de upar E todo mundo tem E eu recomendo, tá? Esse deck eu gostei bastante Ele controla muito bem a partida E essa que é a vantagem dele Então eu espero que vocês tenham curtido Já vamos deixando seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E eu vou ficando por aqui Falou, galera Fui Até o próximo vídeo Eu fui! Tchau!